E aí pessoal, bom dia, tudo joia, tranquilo Olha aí, mais um vídeo Hoje é a estreia do Simplex mais na praia Sejam todos bem-vindos ao Detecturismo Campeiro Sem mais delongas, vamos lá Estreia hoje do Simplex E eu vou estrear ele na areia seca Que eu ainda estou no manejo dele aqui na calibragem Eu quero testar os ITs dele Ficar bem firme no aparelho aqui E estou sem o Santos Cubo também para ir lá na praia Mas a ideia é começar lá nos mergulhos lá Tá bom? Vou ver o que eu encontro aqui e mostro para vocês Se não é inscrito, se inscreve no canal Se achar interessante E deixa aquele joinha que é interessante Para o crescimento do canal, tá pessoal? Bora para o vídeo lá O que eu for encontrando aqui eu vou mostrar para vocês Vamos ver o que é esse novinho aqui Será? Possivelmente Vamos ver Já tem mais aqui Já vi que é um metal ali, mas Ferroso E está há muito tempo pelo jeito Olha ali o estado que está Deixa eu ver Uma lata Um latão aí Que faz algum tempo que está aí Vamos lá Continua Ah, deixa eu ver . 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 Mineralizada aqui Deixa eu ver se tem mais aqui Um pouquinho mais tem Olha ai Aí ó É isso ai Fechar esse buraco aqui ó Continuar Mais um sinalzinho aqui Eu já estou cavando Mais vamos ver Espalhou aqui Deixa eu ver Espalhou aqui Vamos ver o que quer Vamos ver o que quer Vamos ver Ah É difícil sair do bolso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem Sei lá o que que é isso ai Mas olha aqui pessoal Achei isso aqui Agora o pin pointer só passou pelo meu pé Olha ai Olha ai Dois achados numa tacada só Olha ai Dois achados numa tacada só Legal 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 mesmo E da ilha lambuja é um lixo Mas tranquilo Tá valendo Olha ai Olha ai Olha ai pessoal Não precisei nem Nem cavar Olha ai Bijoteiria Bijoteiria Não sei se não é uma pratinha Acho que é uma pratinha Olha o simplex Já me deu sorte ai gente Acho que é uma pratinha Boa Boa Já valeu Já valeu um like daqueles Top mesmo Top mesmo Acho que é uma prata Olha ai Depois eu vou lavar bem Beleza Vamos lá Consegui Sinalzinho bem fraquinho Aqui Vem nessa Nesse moinho aqui Eita É não Deixa eu só sair de perna aqui Não convém mexer nesse buraco Já saiu E já saiu bicho velho Olha ali o buraco Deixa eu aproximar ali Ai Sabe o que que é disso ai O nosso sinal deu aqui Então vamos lá Vamos ver Vamos ver Mas olha o tamanho Gostou Deixa eu ver É Pra ser um pregão Um pregão Um tipo de um parafuso Mas nossa senhora Quanto tempo Quanto tempo isso aqui Muito antigo mesmo Vamos lá Segue o A caçada ai Vamos deixar aquele buraco ali Ó Onde é que tava ali pra Só pra ter uma noção Bora lá Mais um sinalzinho Mais um sinalzinho Esse é um visor Não tá por cima Mas tá bem superficial Pelo que deu ali Ah tá ali ó Eita Eita Vai saber o que que é Foi alguma coisa um dia Foi alguma coisa um dia Um pedaço de metal Também já Corruído ai Olha ai Mas tá valendo Isso ai Muito bem pessoal E vamos encerrar o vídeo Finalidade aqui Era pra dar um Aquele teste No Simplex Na praia Como eu disse no inicio do vídeo A minha ideia É pro mar Só que eu to sem O Centro Cub Ai resolvi fazer Esses testes Aqui na areia seca Primeiro Pra pegar bem A manha dele ali Tem modo praia Park 1 Park 2 O All Metal Cacei no All Metal ali Pra ver uma calibragem Ainda ficou um zumbido Nele ali Eu acho que isso ai É típico do Simplex Até quem tiver Quem teve o Simplex Se quiser me dar uma dica Eu to aceitando Na Nessa calibragem ali Ele fica um zumbido ali Mas o aparelho é sensacional Olha ai Uma das Algumas coisas que eu encontrei O resto nem Nem Já coloquei no lixo Só pra mostrar pra vocês O que que ele encontrou Um metal Uma lata antiga Encontrou Isso aqui é aquele arame de champanhe Essa tampa aqui eu achei interessante Porque Uma tampa antiga E eu não Não vi do que que é isso aqui Não sei do que que é aliás Eu resolvi guardar Esse aqui vai pra minha coleção Lá de tampa De achados na verdade Olha só Tamanho do Cravo ferro Sei lá É um prego antigo Parafuso na ponta Ou é só um prego mesmo antigo E o mais interessante aqui Do Simplex Foi essa correntinha aqui pessoal Possivelmente é prata Vou fazer o teste Na ponta aqui é biju Mas pelo que eu vi aqui possivelmente é prata Pela... Tá um pouco escuro O peso E aí já valeu Olha ai Aí já valeu a caçada Já mostrou ai pra que veio E é isso ai Foi a caçada de hoje Forte abraço a todos Fique com Deus Se gostou do vídeo Deixa aquele like Aquele comentário E se não é inscrito Se inscreve no canal E... Vem fazer parte da família Tá pessoal? Valeu um forte abraço a todos Até a próxima caçada